Não, eu não fiz nada. Por que você está me condenando? Eu não roubei banco nenhum. 150 anos de prisão no Roblox. Eu não fiz nada. Eu também não, mas eu estou aqui. Você também foi preso, injustamente? Injustamente, eu só roubei um pão na casa do João. Ladrão! Você roubou um pão na casa do João? Sim. E por que eu estou aqui se eu não fiz nada? Não sei. Dá para levar esse saco de batata embora? Não. E a sopa? Não sei. Nem o bolinho de chocolate? Não sei. Cadê você? Eu fui no esgoto. Por onde? Pela privada. Ai, que nojo. Estou me mandando, então. Eu também. Subterrâneo. Nível 1, subterrâneo. Nossa, vai cair no esgoto, que nojo. Não, mas é subterrâneo. Eu vou por aqui. Ai, minha Nossa Senhora, eu vou por aqui. Parece que acabamos demais. Agora estamos nas minas. Cheguei aqui. Tinha um palhaço do mal ali, eu assustei. Se assustou? Você... Ai! Acabei de cair na gosma verde. Já fui uma vez para o Beleléu. Eu também já fui uma vez. Eu passei isso daí de primeira, mas isso daqui dos canos, nada a ver. Vamos sumir daqui, Rê, Arthur? Vamos. E vamos ver, porque teve um pessoal que foi lá no canal, falou que esse mapa foi atualizado e está muito difícil. Eu quero ver isso de perto. Então, vamos lá. Uau! Nós atingimos a lava. Está quente aqui. Passei por esse desafio. Chegando. Lava, lava. Lava. Ai, está quente. Está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Se manda. Nível 2. As aberturas. Onde você está, malandrão? Eu estou no nível 2. As aberturas. Ah, me espera. Estou muito longe de você. Você se mandou. Eu me mandei da prisão. Cheguei nas aberturas. Estou tranquilão no Maranhão. Tranquilão no Maranhão? Ai, 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 ai. Saiu voando aqui? Saiu voando? Cheguei aqui em cima. Ai, ai, ai. Eu tenho os lasers aí. Eu acabei de passar por eles. Eu esqueci aqui dos lasers. Você esqueceu dos lasers? Você já passou esse óbvio, meu amigo? Já passei, mas ele foi atualizado. Eu não sei como é que está aqui. É. Eu não voltei mais depois que a gente gravou aquela vez. É. Foi um vídeo que deu bastante visualização. E agora teve um amigo nosso que apareceu lá e falou que atualizou. É. E que está muito difícil. Então a gente voltou aqui. É para ver se está muito mesmo. Então, galera, vai deixando aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu estou aqui nas lavas. Eu estou com você. Estou atrás de você. Está atrás de mim? Ai, não posso cair aqui nessas lavas quentinhas. Mas lavas quentinhas eu acho que é mais de mil graus. Credo. Vamos se mandar daqui então. Uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. Vambora. Nível 3. Fora das celas. Fora da célula. Mais da célula. Mas fora da cela. É aqui? É. Aí, bate a cabeça. Perfeito. 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 Foi de louco? Vamos acionar um botão aqui. Acionando um botãozinho. Explodiu. Quê? Explodiu. Deixa eu ver. Nossa. Explodiu. Beleza. Agora a gente pode passar. Estou preso aqui. Socorro. Passa. Vambora daqui. Opa. Animação, animação. Ah, não. Eles nos pegaram. Eles nos viram. As câmeras. Olha lá. Ele estava lá em uma revista. E nos pegaram. Nós dois, juntinho. Fechou. Ele fechou. Ah, mamãe. Fechou a cela. Ai, ai. Agora a gente vai ter que pegar um keycard que eu sei. Olha, é para cá. Vamos pegar esse keycard para nós vazar daqui. Não acorda aquele policial que ele atira. É. Fica bem quietinho. É. Se manda. Vamos se mandar mesmo. Não acorda ele. Não acorda ele. Eu não vou acordar. Beleza. Beleza. Abriu lá. Se manda, se manda, se manda. Tem que subir aqui. Vamos lá. Ai, enrosquei aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Temos que fugir. Nós somos condenados injustamente. É, só roubei um pão. E eu deveria ficar um dia na prisão. Eu não roubei nada. Ou até nenhum. Ó. Tem laser. Nossa, eu fui passando, nem doido. Ó, manézão, você não me pega. Lá, 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 lá. Esse laser não é de nada. Ai. Fui. Eu fui. Você caiu de novo? Aham. Não acredito. Você está perdendo com um laserzinho desse aí. Mas peraí, os meus pedacinhos, eles caíram no checkpoint e eu consegui. Eu não precisei passar. Eu só morri e passei. Ai. Pisei aqui no negócio vermelho. Esse é o tal do mula. Eu passei. Estou capotado, mas eu volto mais forte. Aqui, aqui, aqui. Passei. Sou muito rápido, sou muito rápido. Peraí. O que? O que foi? Como assim, cabeça direita? Parece que a parte, não sei o que lá. Sei lá. Vamos se mandar daqui. Opa. Espera, espera. Estão atirando, estão atirando. Estão atirando. Corre, corre. Ai, ai, ai. Passei. Passei. Eu não lembro dessa parte aqui. Eu acho que não tinha. Foi atualizado mesmo. Mas não... Ai. Quase que eu corri aqui. Foi fácil passar pelos policiais. É, agora a gente vai ter que pressionar esse botão. Ativar a ponte aqui. Ativa a ponte, mas eu acho que ela desativa. Esse foguete eu também não lembro dele, não. Eu também não lembro dele. Que coisa de louca esse foguete. Será que vai ter uma fase da lua? Pra onde a gente vai? Não sei. Pra Marte? Não sei. Estou dentro. Pra lua, deve ser. Oh, não. Este foguete está em uma viagem de ida para a lua. Não. Eu só queria fugir da prisão. Não queria ir pra lua. É, mas lá você vai esconder dos policiais. E certinho. Olha lá nós indo embora. Adeus, terra. Olha lá nós indo embora. Chegamos na lua. Nossa, a gente tem muita gravidade. Aqui a gravidade é... Muito baixa. Muito baixa. Então os pulos são altos. É, então vamos sair. Ai, eu não pensei que ia ser muito rápido. Eu sabia que a gravidade era baixa, mas eu sabia que a gente ficava tão rápido assim. É verdade. É. Ainda mais na lua. Que coisa de louco. Vamos rei, Arthur. Vamos rei, Arthur. Lá na Terra, se não me engano, tem 50 de gravidade. A gente vai... Até mais. A gente está fugindo da polícia, da cadeia. A gente já está aqui na lua. É, pisa no checkpoint. Checkpoint pisado. Passei. Tranquilo. Sem problemas. Sem problemas. Olha aqui o nosso amiguinho. O que o astronauta está falando? E aí, astronauta? E aí? Agora a gente pode entrar aqui e voltar para a Terra. Vamos voltar para a Terra, que eu já cansei da lua. Voltei, vamos. Eu achei que a lua era feita de queijo. Mas eu acho que você era meio burro. Elas são feitas de rochas, então não dá para comer a lua. É. Vamos se mandar daqui. Vamos apertar esse botão aqui para ganhar uma speedcola, que eu lembro dessa fase. Ganhar uma speedcola? É. Aí você falou que o cara acerta. Eu adoro speedcola. Eu adoro bloxicola, mas speedcola é muito melhor. Tem certeza? Certeza. Opa, passei de boa. Opa, laser, laser. Morri. Morri também. Mas você morreu no primeiro, não fui? Eu não quero que você morre sozinho. A gente tem que morrer junto. Aham, sei. É verdade. Oi, pulei. Oi, pulei. Passei. Ai, pulei. Ai, caí. Vamos passar aqui. Ai, que banheiro nojento. Está cheio de xixi no chão. Está cheio de água, não é xixi não. Eca. Morri. Eu ganhei um chapéuzinho. Me espera. Por que você ganhou um chapéuzinho? Me espera que eu morri. Já já eu te espero. Eu precisei no xixi, credo. Não era xixi, era água. Que nojo. Esse papel higiênico não está usado não, né? Não, está. Ai, credo. Caveira. O que é isso? Eu usei esse papel higiênico aí. Eu usei para limpar minha cabeça. Por que eu ganhei um boné? Um bonézinho, um chapéuzinho? Eu ganhei um boné também. Um chapéuzinho. Ai, está cheio de osso aqui. Espera eu. Eu passei já de mais desafio, né? Pode crer que aqui eu vou morrer. Eu estou com medo. Por que você me largou aqui com esse monte de osso? Não sei. Eu nem sei onde que nós estamos. Eu fiz de dinossauro. Só sei porque... Gente, eu não tenho esse osso com esse tamanho aí, não. Eu tenho que esperar agora a jangada? Eu tenho que esperar uma jangada aqui, mas não é para passar, não. Oi. Espera eu. Ela foi. Onde você está? Eu perdi a jangada. É, só se você perdeu, porque você não estava esperando. Eu estava esperando agora. Mentiroso, mentiroso. Eu estou esperando a jangada? Estou aqui nos jatos d'água já. Eu já passei nos jatos d'água. Me espera. Vamos esperar. Eu pulei e o manezão ficou para trás. Espera aí que já já chegue uma jangada para você. Beleza. Assim que essa chegar, vai chegar a minha. Estou me mandando, porque eu sou o mestre. Você é o bichão mesmo, hein? Telhados. Nível 4. Cheguei aos telhados. Eu estou chegando. Tenho que passar aqui por essas lasers que podem me detectar aqui. Eu não quero que eles me peguem. Eu espero. Ai, quase que eu fui à toa. Beleza, Rê Arthur. Já passei pelos lasers. Quase que eu fui de brincadeira. Opa. Nível 4. Telhados. Tem um helicópterozinho ali esperando bagunça. Um helicóptero? Galera, como fugir da prisão aqui no mundo do Roblox? Sim. É desse jeito. Cadê você, Lubão? Estou passando. Eu não devia te esperar, porque você não me esperou. Mas eu vou quebrar seu galho dessa vez. Eu não tenho galho. Vamos fugir juntinho. Se mandar daqui. Vamos. Ai. Ah, não. Fui. Não. Não. Me espera. Ai. Não. Quase que eu morri na hélice do helicóptero. Porque você não me esperou para a gente fugir juntinho. Mas o que importa é o helicóptero não vai cair. Aterrissagem de colisão. Ah, não. Ah, não. Nossa. Olha aqui, meu helicóptero. Seu helicóptero só restou uns pedaços dele. Meu helicóptero está pegando fogo. Está pegando fogo e está em pedacinhos. Vou me mandar daqui. Olha meu helicóptero aqui. Vou pegar o helicóptero. Olha o passarinho que bonitinho. Tico, 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 tico. Vou vazar daqui. Deixa o tico, tico quieto aí. O tico, tico. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Um helicóptero e mais um foguete. Não estou entendendo nada. Irineu, você não sabe nem eu. O quê? Andando pelos fios aqui dá para ver um helicóptero e um... Foguete? Outro foguete. Será que a gente vai voltar para a Lua? Não sei. Passei aqui pelos policiais. Ninguém me viu. Ninguém te viu? Ah, esgoto de novo. Não gosto de esgoto. Cadê? Não tem nada. Está cheio de cocô. Não tem nenhum foguete aqui. Tem que olhar para frente. Você não olhou. Eu estou olhando. Estou no esgoto. Ah, ali em cima. Vai ser um foguete e um helicóptero, né? Tem que ser em cima, né? Agora eu vi. Eu não queria que ele esteja dentro do esgoto, né? Estou saindo do esgoto. Nível 6, esgotos. Cheio de cocô e xixi, credo. Eu odeio entrar em esgoto. Eu também odeio, mas a gente teve que entrar. Estou tranquilo aqui. Eu também estou tranquilo. Ai! Eu estou tranquilo. Estou aqui com o nariz entupido. Não sei. Fui preso. Fui preso. Ainda bem. Ah! Me pegaram aqui desprevenido. Fui para a prisão de Alcatraz, aí, Arthur. Ih, você vai ter que fugir das Alcatraz. E agora? Estou na cela. Mas por que você não tirou esse chapeuzinho? Não sei. Nem foi eu que coloquei na minha cabeça isso aí. Pareceu aí do nada. É. Realmente. É. Tenho que fugir de Alcatraz. Eu tenho que fugir de Alcatraz. Prisão nível 7. Tem um ursinho aqui. Prisão de Alcatraz. Será que eu consigo fugir com o ursinho? Não, acho que você precisa de um pé de cabra. Então eu peguei o pé de cabra, já que o ursinho não vira nada. É. Eu vou fugir de Alcatraz. Não vou ficar aqui. Eu também não vou ficar aqui. Só vamos passar. Eu tenho aqui. Achei onde é que dá a pancada. Eu estou te vendo aí. Olha para trás. Não quero olhar para trás, que eu estou me mandando. Eu caí. Vamos fugir das Alcatraz. Você já está na prisão de Alcatraz? Já. Beleza. Eu estou andando por uma tubulação aqui. Beleza. Você está andando sem mexer os pés? Vai bagunçar. Vai. Aí eu não consigo pular. Pipeworks. Não sei o que é, mas eu cheguei em Pipeworks. Tem que passar aqui? Não sei. Ah, vai me pegar. Como é que eu passo aqui? Ah, tá. Tem que entrar ali no cano. Retor, está cheio de armadilhas aqui. Está cheio de armadilhas. Ah, não passei. Ah, passou, 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 passou. Passou? Ufa. Pipeworks. Nossa, agora está cada vez pior aqui. Está aqui as armadilhas. E agora eu estou andando mexendo os pés. Ah, ele não para. Agora parou. Aí, mamãe, mamãe, passei. Nossa, que susto. Tranquilo. Ah! Passei tranquilo pelas armadilhas. Passei também, sem morrer. Ai, tem um capotinho ali. Um capotinho? Peguei. Tamo junto, tamo junto. Morri. Agora eu estou na sua frente. Mas você viu que eu nem encostei no cano. Mentira. Não, né? Ó, passei. Nossa, aqui, se a gente cair, vira carne moída. Passei. É, mas é um moedor. Como que a gente vai virar carne moída? Eu não quero virar carne moída. Eu também não quero virar carne moída, porque é um moedor, né? Eu não quero virar um bagunceiro moído. Espera, espera, que você está com pressa. Vai devagar. Ai, vazamos. Passei. Ô, 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 sai da minha frente. Estou muito na sua frente. Não, sai daqui. Não. Sai, sai, moleque. Não. Você está na minha frente. Mas é pra eu estar. Sai daqui. Eu estou muito atrás. Não estou, não. Vai bagunçar, vai. Onde é que eu posso? Ah. Ah, tchau, manezão. Estou na sua frente. Ah, tá. Aqui na minha câmera. Ah, tá. Fui, fui, fui. Aqui na minha câmera eu estou... Opa! E agora? Aperta o botão. Aperta aí, aperta aí. Aperta aí. Aperta, passa, 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 passa. Não aperta de novo. Não apertei, porque eu estou na sua frente. Aqui na minha frente? Está todo mundo vendo aqui que você está atrás. Está todo mundo vendo que está atrás? Por que que está todo mundo vendo que está atrás? Porque aqui na minha câmera eu estou na sua frente. Está fechado. A gente vai ter que voltar. Voltar para onde? Volta, 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 que eu sei onde é que passa. Você está de brincadeira? É aqui. Eu fiz tudo isso para voltar para trás. Cadeira elétrica. Sai, 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 sai. Fica aí na cadeira elétrica que eu vou me mandar. Não, é para cá. Abre o barco. Tem que pedir para abrir. Eu tenho uma estratégia para isso. Então vai. Faz a sua estratégia aí. Ai! Faz a estratégia. Esse daqui. Qual? Esse. Estou chegando. Espera aí. Não me deixe. Não é esse. Ahn. Não é esse. É esse. Fica aí na sua estratégia. Fica. Ai, burro. Você é burro, cara. Que loucura. Espera aí, espera aí. Espera aí que eu já não lembro mais. É esse. Espera aí. Espera. E esse? Me dá as dicas. Me dá as dicas. Bom, esse daí não é aí. Onde é? É aqui, sim. E esse aqui? Esse daí é esse. Aqui? É. E o último? Esse, no meio, no meio. Mentiroso! Eu não lembro. Você me trollou. Eu não lembrei. Me espera. Esse daqui, ó. Ai, meu Deus, meu Deus. E esse aqui? Vamos ver esse daqui. Aqui. Aqui e aqui. É. Obrigado e tchau, manezão. Ai, não era aqui? É para cá. Aqui tá. Ai, fechou o portão. Tomar esse portão. Nossa, eu passei encostando em um jogo. Eu passei o jogo de x-robó. Eu passei, só que... Eu acho que não morre ali, pelo jeito. Eu não pulei. Nem eu. Eu bati um monte de vezes ali, mas não me acertou. Ah! Tem vez no teto! Obrigado, Rê Arthur. Muito obrigado. Fica para trás, mané. Fica para trás, manézinho. Vai, bagunça, garoto. Vamos fugir desse mapa novo, atualizado. Mais nada poderá me deter. O maluco é brabo. Mais nada. Eu não fiz nada. Eu não roubei ninguém. Eu mereço fugir dessa prisão. Eu também. Nossa, nível 10. Nível 10. Estou no pátio da prisão. No pátio, eu morri. Eu lembro que aqui dá alguma zebra. Mas eu não lembro, não. Tem que fugir por aqui, ó. Tem um policial ali, Rê Arthur. O que eu faço? Eu não lembro de nenhuma zebra. Eu vou tentar passar do cantinho aqui. Ai! Jogou um míssel em mim? Não. O que é isso? Foi um dardo. Confinamento. Confinamento solitário? Estou confinado. Como é que eu saí daqui? Só clicar aí. Ah, quebrei a parede. Beleza. Fui para a solitária. Você foi para a solitária, Pedro? E agora? Para onde eu vou? Preciso ir embora. Eu morri. Estou me mandando. Eu não gostei que passasse de jogo. Eu vou desistir. Você vai desistir. Você vai ficar preso por 150 anos na prisão do Roblox. Não vou, não. Abri aqui o portão. Eu acho que eu estou chegando no final. Eu não acho, não. Só sei que eu passei. Ai! Ai! Beleza, me deu tempo. Me queimou. Você foi queimado. The yard. Nossa, difícil isso aqui, hein? Difícil? Parece fácil, mas é difícil. É mesmo, é. Ai! Ai, ai. Eu tenho que passar aqui pelo cantinho. Está quente? Ai, ai. Fui. Será que eu consigo jogar um basquetinho? Sim! Ah, deixa eu jogar um basquetinho. Faz tempo que eu não jogo. Confinamento solitário. Eu fui para a solitária. Abri aqui mais um portão. E eu tive que quebrar a parede. Cheguei no banheiro. E vou ter... Ah, mas não é possível que eu tenha que entrar no esgoto de novo. Não sei. Que nojo! Eu vou passar. Nossa, esse jogo é muito grande, hein? É muito grande e muito, né? Agora eu estou no... Estou na praia. Muito difícil, vou. Chegar a alavanca. Arthur. O que? Tem mais um helicóptero aqui. Esse daí vai ser para a vitória. A gente não... Opa! Vamos sair daqui para sempre. Eu estou do lado de fora da prisão. Vamos sair daqui para sempre? Uhul! Não! Eu sou muito burro. Espera aí que eu estou chegando. Deixa eu ver. Nós fizemos isso. Nós fizemos liberdade, meus irmãos. Por que não fizemos nada de errado? Espera aí que eu vou passar também. Me espera aí. Deixa eu ver. Tem uma setinha aqui. Estou chegando ao final. Me espera aí que eu vou entrar aqui. Eu não vou esperar ninguém. Espere! Porque eu já estou de boa. Já está de boa? E eu venci, garotinho! Venceu? Parabéns para o Bagunça. Ele é campeão. Você quer ir para a lua? Pisar para dentro? Meu amigo, eu estou cansado de lua. E eu não vou pisar nada disso aí. Não quero nem saber de lua. É! Cadê meu amigão? Eu estou chegando. Não acredito que você também conseguiu. Nós fizemos isso. Garoto! Liberdade! Tem até uma piscinão aqui para nós dar um mergulho. Uhul! Vou aí na piscina dar um mergulho. Só os campeões conseguem. Só os campeões que conseguem. E você, né? Vamos pular aqui no trampolim. Muito legal esse jogo. Ele foi atualizado. É! Mas nós vencemos mesmo assim! Nossa! Você está voando? Eu peguei as peças ali dentro. Você ainda não chegou aqui na sala dos troféus. Não dá para ver suas peças. O bagunça falou errado. Sala dos troféus. É! Cheguei na sala dos troféus aqui. Eu cheguei também. Te apresento, Rê Arthur. A sala dos troféus. Eu já estou sentado de boa. Eu também. Se você for ali, você pode ir para a lua. Mas isso é uma história para um novo vídeo. É! Então, galera, quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho! Tchau!